Fala povão, muito bem, vamos continuar aqui o nosso gameplay de branquinha, a menina dragão, deixa eu ver aqui, está tudo direitinho, deixa eu jogar o OBS no segundo monitor, e como agora eu estou começando um processo de aumento de resolução em tudo que eu estou gravando, por causa que eu estou com esse monitor em 4K aqui, né, então já coloque, já transferi o Chironi para, ah, nesse jogo aqui o mouse também vai ficar assim aparecendo, mas eu não sei se ele está aparecendo no espelhamento, está muito pequenininho, bem, assim como em outros gameplays que isso acontece, é só eu desligar a chavinha do mouse aqui e vai ficar tudo bem, beleza, já desapareceu, vamos continuar aqui, vamos passar 3 capítulos, só que 2 deles são um pouquinho longos, pelo menos foram longos na jogada de preparação, né, mudou a música quando eu cheguei perto do bicho, mas ele não chegou a me ver, nós vamos ter que dar uma volta até chegar naquele fantasma ali, só que essa etapa aqui é um pouquinho demorada, não dá para falar com esse fantasma até você estar do lado dele, é, já sabe o que acontece se o bicho te vê, né, dificilmente você escapa, toda hora eu confundo os botões, afinal de contas, até agora a gente precisa, até agora a gente precisa, como fala, é, pular com, abaixar com, com L, mirar com L2, pular com R, eu não troquei os comandos, mas porque agora eu já estou meio que acostumado, não tem, esse jogo não exige também, ele não exige também tanto, tanta ação, né, engraçado, quando a gente der a volta e chegar pelo outro lado, esse bicho não vai mais estar renderizado, eu achei que ele ficaria andando por aqui, não tem, bem, eu poderia até dizer para você que o vídeo poderia ficar curto, porque eu já sei o que fazer, mas aí tem um detalhe, tem um puzzle ali na frente que eu demorei um tempão para resolver, sim, eu estou tentando resolver tudo na raça aqui, então, só que esse puzzle que eu demorei um tempão, eu não lembro detalhadamente dele, então eu vou me embananar um pouquinho durante a gravação do vídeo, igual aconteceu da última vez. Tá, esse, esse teleporte aqui é para a gente usar durante os puzzles, né, aciona, aciona, muito bem, vamos subir por esse lado, cara, ela, 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 ela brica muito fácil naquele degrau ali atrás, se você pular muito rente, não tem, muito bem, o que seria só para você voltar, só para voltar, e esse aqui cria uma plataforma que vai lá para o outro lado, para a gente poder quebrar aquela parede, mas a gente tem que estar do outro lado, senão não faz sentido, e eu posso bater aqui? Hum, tá, tira a barreira, e volta com o tele, opa, ah, tá, temos que pegar isso aqui, eu vou desbloquear, eu vou desbloquear no final desse vídeo, uma, uma personalização da, da, da cabeça dela, hum, onde que eu vou agora? olha, dá para a gente chegar lá, pulando daqui, mas eu acho que eu devia ter acionado aquele botão lá na frente, não lembro agora, aqui, pulando, olha o que eu falei para vocês, se você encostar aqui, ela começa a brincar, você tem que fazer ela pular direto, dá para chegar lá, deixa eu ver se por aqui aciona, ah, aciona por aqui, então tá bom, mas daquela rampa ali do lado direito, dá para chegar aqui, mas tem que ser um pulo, de alta precisão, aqui, aciona esse lugar, e, só cai, não precisa pular não, não precisa se apavorar, eu poderia transferir esse gameplay para 4K, mas como, esse jogo tem as texturas totalmente chapadas, o cenário do jogo é bem simples, aí ó, chegamos no local, e o bicho não fica mais passando por ali, é, seria um desempenho jogado fora, né, é, mas esse jogo tem as texturas tão chapadas, que, o, não farei diferença para a qualidade do vídeo, 2K já tá bom, 2K já deixa a imagem um pouquinho mais nítida, né, eu vou, eu vou falar a verdade para vocês aqui, eu ainda não sei, qual é o objetivo dela, eu acho que ela quer escapar desse lugar, né, ela deve estar querendo escapar desse lugar, mas, ainda não, tem duas passagens ali embaixo, uma aqui, e outra ali, aqui é o lugar onde nós ativamos o, o, a plataforma para pegar a bolinha do outro lado, agora, ativa esse, muito bem, é, ainda não faço nem ideia, de por que que essa personagem está presa aqui, quem colocou ela aqui, mas os personagens desse lugar, eles meio que perdem a memória, né, mas eles conhecem ela, de alguma maneira, alguns conhecem ela, tá, a gente vai passar por um lugar meio perigoso aqui agora, essas bolas de energia, ó, essas bolas de energia estão isolando o veneno do chão, ó, dá para ver o chão normal embaixo, e dá para você pisar em cima da, da barreira, essas barreiras parecem que estão aqui aleatoriamente, mas não estão não, foi um conhecido que colocou elas aí, mas ele colocou elas aí para ele passar, não tem, a gente só está aproveitando, tá, aqui vai ser a saída, né, aqui vai ser a saída, aqui eu morri, eu morri aqui umas duas vezes, duas por fatalidade mesmo, e uma porque eu não percebi o que tinha que ser feito, tá, pegamos a bolinha de energia, aí o jogo colocou, os caras colocaram essas plataformas aqui, só para ficar confundindo a gente do que fazer, até você realmente saber o que tem que ser feito, a gente vai ter que pisar no ácido ali, para entrar naquela portinha, e bater, no, na alavanca, na posição certa, porque a plataforma vai subir, e a gente tem que estar no lugar certo, para ela já nos levar, pronto, apesar de que eu não sei o que é esse bicho aqui, olha aí, será que nós temos que trazer um item para ele, eu realmente não sei o que é, mais uma coisa que, que vai evitar que eu faça 100% do jogo, rapaz, e, até onde que eu vou ter que ir, o bicho acertar uma bola de envenenamento em mim, vai aumentar, ah tá, aumenta muito o envenenamento, o nível de envenenamento, beleza, ai, não, ai caramba, quase, e ai, tem algum outro lugar, que dá para ir aqui, opa, tem uma pecinha ali, tinha esquecido, ainda bem que eu vi, oh, deu para pegar no ar, ah, então quer dizer, que dá para pegar aquela pecinha ali, e subir na plataforma, só tem que ter a técnica, será que tem mais um lugar aqui, que dá para ir, deve ter, pegar algum item, para aquele bicho, que está naquela sala, mas, agora já era, eu realmente não faço nem ideia, esse não é o tipo de jogo, que dá vontade de jogar duas vezes, cara, ele é bem monótono, né, olha, era ele que estava colocando, aquelas barreiras no chão, para poder passar, ele encontrou a orb, lembra que nós passamos por aqui, mas a gente foi por um caminho ali na direita, tudo bem que o corredor estava aberto, né, dessa vez a gente está em um lugar parecido, não deve ser o mesmo, mas, tem dois caminhos novamente, mas o jogo só vai deixar a gente pegar um, no caso vai ser o da esquerda, ó, tem luz dinâmica, rapaz, ali não tem como subir de jeito nenhum, tem um corredor ali, mas, pela distância não tem como, não tem como, a gente tem que ir para aquele lado mesmo, a esfera que tem que ser destruída, está ali, quantas pecinhas nós já temos, opa, quadrado, chaves, ah não, as pecinhas de quebra-cabeça, nós estamos com quatro, né, não posso esquecer, porque dá para pegar mais duas aqui, e, a gente vai liberar, o acessório, não estou interessado no penúltimo acessório de cabeça, só acho que tem dois para a gente comprar, é uma variação dos chifres dela, o terceiro que, praticamente vai trocar a raça da personagem, né, aqui foi o lugar que eu demorei, rapaz, para fazer o puzzle, deixa eu ver o que tem que fazer primeiro, sobe, muito bem, tem que lembrar, dessas, beleza, desbloqueia aí, nós temos que ir ali primeiro, pegar essa bola de energia, para poder depois começar a fazer tudo aqui, com ela a gente vai poder pegar essa segunda, trocou, eu tinha que estar, ah, tinha que estar à frente, beleza, só fazer de novo, oh, eu confundi no botão, parece que a personagem tropezou, quando eu faço isso, tá, sobe aqui, agora sim, nossa, o que eu demorei para fazer isso da primeira vez, aqui parece que não vai pegar, né, mas é só você tentar, porque pega assim, não tinha nada aqui, não, vocês estão vendo que tem um teleporte aqui, né, você tem que se lembrar disso, depois você vai precisar dele, não está aí à toa, claro, hum, cometi um erro, abri ali em cima, mas esqueci, não é agora que nós deveríamos usar ele, mas como, aí ó, cometi o erro, e rapaz, ah não, é aqui por dentro mesmo, estou esquecendo, eles têm que ficar trocando isso aqui fora, Beleza, coloca aí, agora, abaixa, pegue lá, bolota, estranca aqui, opa, tem mais um, hum, agora nós temos que levar, ah, temos que levar essa bolinha lá para o outro lado, leva lá para a primeira maquininha, devolver lá, porque nós vamos precisar das duas, eu tenho que tirá-la daqui, para poder pegar a segunda, e depois devolver, bem, é só deixar apontar para aquele lado lá, e não vai ter problema, só abaixa, hum, 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 esse seria o momento correto, de passar por aqui, deixa eu ver, agora temos que abrir, temos que deixar essa porta aberta, por esse ângulo, será que era isso mesmo, que eu tinha que fazer? Não, como que a gente faz, ah, aí vem aqui, para abrir, ah, eu abri algum, eu acho que eu abri, qual a porta aqui, aí, esse que é o problema, eu já estou me embananando, ah, para, beleza, aí o laser passa direto, temos que bater, temos que fazer o laser do meu, pegar aqui, ó, agora, você vai manter essa porta aberta, essa porta vai ficar aberta, sem precisar daquele laser, e aqui, uma plataforma, para poder voltar, acho que tem uma peça aqui, hum, 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 tá, ele está apontado, para o lugar certo, mas, em compensação, tenho que acionar, essa luz aqui de novo, tenho que me lembrar agora, como deixar todas, essas luzes acionadas, como é que eu deixo, essa porta, ativa até o outro lá, ah, não, só tenho que abrir, aqui dali agora, oi caramba, oi caramba, hum, aquela porta ali, fica acionada, pelo outro lado, né, vou ter que fazer tudo de novo, isso aqui, é essa solução de puzzle aqui, que demora, não tem, tem que abaixar aqui de novo, tá, aí aqui você mantém, a luz acesa por esse lado, abriu tudo aqui, muito bem, ah, entendi, entendi, quando eu subir aqui, eu desabilitei o outro, agora reabilita, pronto, caramba, não, não, desabilitou, né, eu imaginei, um negócio vai desabilitando o outro, você tem que fazer o puzzle, certinho, deixando alguns acesos, e outros não, agora, não, não, tá, não sei se dá tempo, corre, corre, isso, terminamos, ufa, eu falei que, eu me, ia me embananar mesmo sabendo o que fazer, cara, aqui vai ter um show de puzzles, onde você tem que levar sempre duas bolinhas, tá, não tem como pegar aquela bolinha ali, porque se eu tirar essa daqui, quando eu tirar aquela bolinha de lá, essa plataforma some, não tem, então nós temos que pegar essa primeira aqui, acionar essa plataforma, ela, ela, ela fica de quatro, empurrando a bolinha, né, Ih, Ih, deu problema com a colisão, beleza, agora é só a gente deixar essa plataforma de baixo aqui feita, voltar lá em cima, e pegar a primeira bolinha, a primeira bolinha que tava solta, e tava isolada, aí quando você cair, a plataforma de baixo já está feita, leve ela normalmente, já pode colocar ela aqui, pode voltar, não precisa nem olhar, cara, você já conhece o cenário? Muito bem, a sensibilidade do analógico não é muito respeitada por esse jogo não, tô usando o controle do play 5 aqui, não tem nem desculpa, ah não, tem que colocar aqui, ele vai criar a segunda plataforma, demora um pouco pra ela obedecer, mas, é de menos, não atrapalha, as duas, essas duas maquininhas sustentam a mesma porta, né, você vai só, colocando uma frente da outra, muito bem, e é mais tranquilo, era meio difícil me embananar aqui, porque o caminho era bem linear, bem, parece que não dá pra voltar, né, é, tem nenhuma outra entrada, muito bem, você conseguiu, não tem nenhuma maneira de subir ali mesmo, não tem nada quebrável, os dois corredores são iguais, se a gente fizesse um código pra pulo da lua aqui, eu acho que não teria nada daquele lado, né, se der pra subir ali, provavelmente seria de alguma maneira bugada, vamos ver se dá pra, opa, opa, dá pra chegar, ih, 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 e como eu imaginei não tinha nada, é, consegui chegar e como eu imaginei realmente não tinha nada, e fiquei preso, eu fiz uma coisa que não devia e fiquei preso, e agora, retorne no checkpoint, aí, caramba, eu consegui ir pro lugar, confirmei que não tinha nada e fiquei preso lá pra sempre, muito bem, ufa, já pensou se eu tivesse que voltar o capítulo todo, mas pelo menos eu provei que dá pra chegar lá, estágio 11, aqui é mais tranquilo, aqui foi bem fácil, já passamos por esse lugar, mas, tem algo errado com a gravidade, só um pouquinho errado, cara, esses bichos cinzas que ficam correndo da gente, eles são a forma mais rudimentar de alienígena que eu já vi na, 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 na ficção, velho, chega que nem dá medo mais, ela está falando pra ele o que ela fez, e, rapaz, eu esqueci de pegar, eu esqueci de pegar um item lá atrás, agora que eu fui me lembrar que tinha um quartinho que tinha uma orb vermelha, ou eu peguei ela, eu peguei ela e não estou lembrado, não, eu não peguei, né, eu peguei o caminho direto pra sair, mas eu não peguei a orb, e agora já era, já era, tinha uma sala, aquele lugar que tinha vários, várias madeiras na lateral, e tinha um precipício no meio, tinha uma parede na parte de baixo, que dava pra pegar uma orb vermelha, na jogada de preparação eu peguei, mas agora, como eu já sabia o que fazer, eu passei direto, esqueci dela, e, bem, nós vamos zerar o jogo, mas não vamos platinar, né, tomara que essas orbs não sejam obrigatórias, deixa eu ver aqui, aquela orb provavelmente era um item importante, mas beleza, ele está querendo que a gente, ajude ele a recuperar, três desses bichos dele, que ficaram perdidos, provavelmente por causa da mudança de gravidade, nossa, ela pegando o bicho, é de um nível de detalhamento gráfico, inacreditável, não tem nada? Não, olha, para você subir naquelas caixas de cima, você teria que ir lá na frente, entrar no vão, fazer a volta e sair ali em cima, mas se você for bem preciso, pera aí, aqui tem alguma coisa, né, não, também não, tá bom, se você for bem preciso, você sobe por essa, por essa cadeira aqui, ó, é, mas tem que ser bem preciso, algo que eu não consigo facilmente, eu consegui umas duas vezes na jogada de preparação, mas aí depois começou a ficar mais complicado, você sobe por aqui, entra ali, mas, ali tem uma peça, o quebra-cabeça, bem, aproveitando que nós já estamos com a peça, vamos voltar para o menu, aí eu teria uma variação do chifrinho dela aqui, por duas peças e por seis as orelhas de gato, e agora nós transformamos, e agora estamos jogando a branquinha, a menina gata com asas e rabo de dragão, estágio 11, deixa eu ver se o primeiro bicho voltou ali, acho que deve ter voltado, né, sim, olha, olha o nível de detalhamento, como ela pega de maneira realista, caramba, na hora que você volta, para a parte base do cenário, onde você tem que levar ele, o bicho dropa no pedaço do cenário que ele tem que estar, ele desaparece dos braços dela, e dropa no ponto do cenário, o outro está aqui, não tem inimigo no caminho, e é tranquilo, ah, eu devo ter deixado uma tonelada de itens para trás, vamos falar a verdade, ah, consegui, beleza, economizou um pouco de tempo, tem que cair aqui para pegar o bicho, que bicho que não ia, a alienígena genérica, que não ia querer ser carregada pela Chironi, rapaz, pronto, encontrei os, seus amigos, o que aconteceu lá do outro lado, ih, apareceu uma bola de energia, você ficou com medo, se ele está com medo, não seria eu que, que ficaria corajoso perto disso aí, é, foi aqui que eu parei, só que eu demorei tanto, fazendo a jogada de preparação, deixa eu ver que tamanho que ficou o vídeo, cara, ah, peraí, deu 26 minutos, não ficou tão pequeno, quando eu imaginava, eu vim até aqui na jogada de preparação, então vamos terminar o vídeo aqui, eu não sei quantos estágios esse jogo tem, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou dar um reset, substituir o arquivo de save com o meu backup, e vou pegar a orb, vou jogar em off aqui agora, eu vou pegar a orb, não sei se ela vai aparecer aqui na lista, acho que vai, né, é, mas é aquele lugar onde tinha várias ripas, nas laterais, e um precipício no meio, não tem, e no final do corredor, no lado do corredor, tinha um fantasminha, onde eu falei que o bicho não aparecia do outro lado, e do outro lado tinha aquela máquina que joga, fazia o, antigravidade, não tem, ali tem uma parede quebrável na parte de baixo, mas é só essa dica que eu dou pra vocês, então é isso aí povão, valeu que acompanhou até aqui, não se esqueçam de passar na minha fanpage, desejos do Cat UD, que está aí na descrição, e curta os cards com outros gameplays do canal, que já estão aí na tela, valeu povão, fui, tchau, tchau 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 Tchau, tchau.